A Muitos Feridos Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende hoje Não deixe o soldado ferido morrer Verdado bálsamo E a ferida sarará Protege-o com teu manto de amor O pão partiremos sim Descanso lhe estarás De comandos de assaia Não deixes fiéis soldados Feliz 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 Seguindo-se a ordem Lutaram na frente para o rei E o forte inimigo puderam vencer Mas por esse esforço Satan tentou suas vidas matar Não deixe um soldado ferido morrer Verda o bálsamo De a pele da sarará Protege-o com teu mando Que amor O pão partiremos sim Descanso restarás E toda luz que assalirá Não deixes fiéis soldados feridos morrer Não podes olhar sem socorrer O amor é mais forte e faz viver Não podes deixar um soldado ferido Morrer 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 Legenda Adriana Zanotto